Música Nós começamos agora este bloco com a música do Ai Brás. Gilson, além de apresentar o grupo, vai também apresentar a próxima música. Com Gilson, a palavra. Primeiramente, bom dia. É um grande prazer para o Ai Brás estar aqui no programa Questões de Fé. O Quinteto nasceu em 2012. Inicialmente eram quatro integrantes. Todos os integrantes tinham o desejo comum de pôr em prática o que a gente estava vendo dentro de sala de aula. Posteriormente, o Quinteto adquire mais um integrante, principalmente pelo objetivo que havia mais peças compostas para essa formação de cinco trompetes. Bom, o trabalho que a gente vem realizando, a gente gostaria aqui, desde já, agradecer à professora Celina Tchervins, que a gente tem um trabalho voltado para o repertório de música brasileira. Todo o repertório que a gente está fazendo é um repertório de música brasileira, que tem composições próprias, feitas pelo William Alves, que é integrante do grupo. Ele faz alguns arranjos e algumas composições. E a gente também toca algumas composições, sempre de compositores brasileiros, sempre procurando explorar o repertório de música brasileira. Bom, a próxima peça que a gente vai tocar, ela chama Fantasia Tchervinsk. Foi uma homenagem do William para a professora Celina Alves, em agradecimento ao trabalho que ela vem desenvolvendo com a gente, que tem sido de grande valia. Obrigado. E a próxima peça que a gente vai tocar, ela chama Fantasia Tchervinsk. E a próxima peça que a gente vai tocar, ela chama Fantasia Tchervinsk. Quem pode tocar, ela chama Fantasia Tchervinsk. Ela chama Fantasia Tchervinsk. Ela chama Fantasia Tchervinsk. Ela chama Fantasia Tchervinsk. Amém. 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 Muito bem. Nós estávamos falando, portanto, desta, do problema de como mudar no mundo relativista e individualista, mudar a formulação que possa atingir o número adequado de pessoas. Esta é a questão. Nós tivemos um diálogo do Paulo Riquer, que é um grande hermeneuta francês, que lidou exatamente com esta temática e o Bento XVI, já como Papa, porque o Paulo Riquer morreu em 2005. Portanto, o diálogo deles foi antes, quando era Ratzinger, teólogo e arcebispo. Então, eles tiveram muitos encontros, muitos estudos conjuntos sobre este tema. O tema, exatamente, da interpretação, de como criar uma fórmula de interpretação que pudesse agregar às pessoas. Esse foi objeto de preocupação muito grande do Papa Bento XVI, inclusive o discurso na ONU. Houve a afirmação dele que, se a humanidade não encontrasse consenso, ou seja, interpretação consensual sobre temas fundantes da nossa vida, a humanidade simplesmente se extinguiria. Nós iríamos cumprir a profecia de Jean-Jacques Rousseau, homo homini lupus, o homem lobo para o outro homem. Ou seja, nós nos destruiríamos, a humanidade seria destruída. Esse risco já aconteceu no século XX, algumas vezes esta possibilidade, mas a possibilidade cada vez mais se torna intensa se nós não tivermos a construção de um sentido, de uma interpretação das coisas e, principalmente, daquelas verdades que são fundantes e indispensáveis para a nossa sobrevivência, se nós não encontrarmos um consenso, um ponto comum. Ou seja, não se pode matar. Não há consenso disso. Aqui mesmo, entre nós. Alguns falam que em determinadas circunstâncias pode. Se você pega lá no tráfico que mata gente, no Brasil são cento e tantas mil pessoas que morrem mais que todas as guerras existentes na face da Terra, se mata. Bom, se se chega a esse ponto, que para ele aquilo é possível e é verdade. Para mim não é, mas para ele é verdade. Para aquela outra pessoa é verdade. Ele mata por um par de tênis, ele mata por um celular, ele mata por um ponto de tráfico de drogas. Para ele é justo, tem que matar, porque o outro invadiu o seu campo. E assim por diante. Se se mata uma criança antes de nascer, se se mata o velho por eutanásia, se começa a criar esse ambiente onde não há consenso sobre elementos fundamentais, aí nós estamos começando a perceber que a humanidade pode chegar ao seu ocaso, ao seu fim. Por isso, é necessário descobrir esse ponto. Aqui, a exortação apostólica, ela fala uma coisa que é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito preocupante. Diz assim, lembremos-nos, por vezes, ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, aquilo que os fiéis recebem e compreendem é algo que não corresponde ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Com a santa intenção de lhes comunicar a verdade sobre Deus, em algumas ocasiões damos-lhes um falso Deus, um ideal humano que não é verdadeiramente cristão. Ué, então qual? Se é uma santa intenção, se eu tenho essa intenção de falar uma coisa boa, mas os fiéis compreendem completamente o contrário. Como eu devo falar? Quem me deve ensinar? Qual é a linguagem que eu devo usar? Para aquele, para aquela, para aquele outro, qual? Com isso, no fundo está se admitindo que uma igreja que seja universal, ou seja, uma igreja que tem um centro monocrático em Roma, se espalhando por toda a terra, se a gente vai nessa linha, se a gente entender desta forma, esta igreja se torna inviável. Ou seja, como alguém pode falar em Roma algo que vale para a Coreia, para a Índia, para a China, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Brasil, para o Peru e assim por diante. voltamos daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.